Bora, clã. Vou depositar usando o Secret Code Saulo pra ganhar os 35% de bônus, mais o Referral Code Saulo pra me dar mais 5%, mais o nome feio na Steam que dá mais 15%, total 55%, PIX, 2 mil reais. Foda-se, foda-se, eu vou me... Mano, eu... Já entrou o dinheiro, tá aqui, ó, depósito concretizado. E, mano, recebemos aqui a skinzinha de 200 dólares de bônus. E, como vocês sabem, ou eu tenho que apostar ela até 3.5x no Crash, ou eu tenho que apostar ela aqui na roleta em qualquer um. Eu vou na roleta e eu vou 3x e foda-se. Não deu tempo. Não deu tempo de entrar. Nossa, se vier 3x, eu vou ficar tiltado. Ainda bem. Mano, eu vou até 3.5 no Crash. 1, 2, 3... 2... 3... Caralho! Porra! É isso, clã! É isso, clã! O bônus nosso de 200 dólares já virou uma baioneta fade de 700 dólares. O bônus virou uma baioneta fade de 700 dólares. Irmão, papo 10. Dá pra eu meter o pé aqui agora com uma M9 fade de 1.067 dólares apostando apenas o bônus. Acabou. Acabou. Quer coisa melhor que isso? NA conteúdo. Tira logo. Vou meter o pé, então. Foda-se. Aqui, ó. Send. Withdrawal are overloaded. Pre-stry later again. Tá bom. Agora o withdrawal tá sobrecarregado. Muita gente tirando skin. É. Só deixar aqui e depois eu tiro. É isso. Será que assim vem, guys? Deve ficar clicando aqui assim? Não, eu vou acabar levando ban nessa porra. Eu vou fechar logo o site pra eu não apostar essa faca. Tipo, pegar ela e clicar aqui, tipo, sem querer no 2, tá ligado? Tipo, sem que... Tipo, no trem de 2, tá ligado? Clicar sem... Tipo, sem querer, sem querer, sem querer. Ai, não vou, não vou, não vou. Mas, mano, vamos ver se daria. A gente iria pra 2 mil dólares. Nossa, eu ia ficar é muito puto. Eu ia ficar é muito puto. Irmão, eu ia ficar muito puto. Pra caralho. Parei, parei. Mano, veio 20x. Guys, foi o profit mais rápido da história. Eu profitei com o bônus que o site deu. Bônus virou uma fade. Somei o saldo que eu tinha, né? Que eu depositei realmente. Virou M9 fade. GG. WP. É isso. Lembrando, quem quiser entrar aqui no cs.feio, deposite utilizando o secret code SAULO e o referral code SAULO também, que você vai ter 40% de bônus no depósito. Você vai ganhar essa skin igual eu ganhei. Na hora que eu depositei, você vai ganhar ela, você tem que apostar ela. Se você der sorte, você pode sacar na mesma hora. Igual eu tô fazendo. Fechou? Tamo junto, meus leads. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho I know that you did.